Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. O Ministério Público pediu a prisão de novo do Rei Cariri, mas o... Mas pediu mesmo? Não foi... Não é boato isso aí, não. A gente falou do Renato Cariano. Você acha que vai dar alguma coisa disso? Tendo honesto aqui com você... Generation Iron vai premiar o Melhor Braço de 2023. Só que o Ramon não tá na lista, mas o Chris Bumster tá. Até, mano, o Brandon Hendrickson tá... O Ramon foi humilhado aí, hein, mano? É. Gorgonoide e Jason, eles comentaram sobre e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. A única coisa que teve, que eu até fiz vídeo hoje, mas nem é tão... Nem é tão antigo assim, nem é tão novo assim, foi que o Ministério Público pediu a prisão de novo do Rei Cariri. Mas o... Mas pediu mesmo? Não foi... Não é boato isso aí, não? Não, pelo que eu entendi, pediu mesmo. Só que a juíza negou de novo. Porque quando pediu, foi lá no começo. A Polícia Federal pediu. É. E aí, beleza. E aí depois, é... Aí pediram de novo, mas a juíza não acatou, mas enfim, eu acho que não vai dar em nada. Até porque a justiça agora também, eu acho que deve entrar em recesso e tal, e deve pegar esses negócios só. Não é muito doido isso? Hã? Não é muito doido isso? Tipo, a justiça entrar em recesso? Isso não é esquisito? Claro, é igual aquele filme lá, A Noite do Crime, já viu esse filme? E tem um feriado... Na verdade, não sei se é tipo um Black Mirror, não lembro o nome desse filme. Esse filme tem outro nome. Eu tô ligado com o filme que é esse aí. É The Purge. É The Purge. É. Uma noite de crime. É, que é que o pessoal pode... Fazer o que quiser. Um dia do ano pode fazer o que quiser. Então, quer dizer que estão do Natal até o dia 5, por aí, você tá livre disso, pra fazer o que você quiser. Ainda mais porque tem um indulto, né? É, o... Pois é, cara. Eu vejo algumas pessoas na rua aí que eu sei que estão de indulto aqui na minha cidade. E é engraçado. É, entre aspas, engraçado. Hã? E estão indo atrás de você aí? Não, tá indo atrás de mim não, mas é que eu conheço. Ô, velho, não é um assunto nada a ver aqui, mas... Você lembra aquele amigo meu que deu golpe há uns quatro anos atrás? Que sumiu com um milhão de reais de todo mundo aqui na minha cidade? Ele apareceu, mano, num story de um cara lá em... Lá em Maceió, mano. Mas ele tava preso e aí ele sumiu. Ele tá solto, ele sumiu. Tem quatro anos que ele tá foragido. Vocês acharam o cara lá em Maceió? Não, aí ele apareceu nos stories, mano. Lá de um cara que mexe com o jogo do tigrinho. O cara tem dois milhões de seguidores. Aí ele fez o story. Pelo visto, esse cara não sabia que esse Diego era foragido. Aí postou lá no story, assim, os dois, assim, tipo, passa, tá ligado? Na balada. E isso foi, tipo, três horas da manhã. E o cara, depois da balada, ele foi dormir. Aí ele acordou, velho, tipo assim... Sei lá, mano. Meio dia, com o mundo dele desabando, tá ligado? Um monte de gente mandando direitos. Onde é que esse cara tá? Que não sei o quê. E o pessoal marcando polícia. E a confusão toda, o cara desativou o Instagram dele de dois milhões de seguidores, mano. Isso, e vazou de novo. E aí, agora, esse amigo meu deve ter sumido de novo. Certamente fugiu. Aí, sabe, eu postei no meu Instagram, nos meus stories. Aí o pessoal sumiu. É, o pessoal começou... Aí saiu no jornal aqui, Diário do Aço e tudo, falando que o... O Nego do Golpe... É, que esse é o apelido... Ficou o apelido dele, né? Pro pessoal aqui. É, apareceu. Aí eles fizeram, realmente, aquilo mostrou assim e tal. E o pessoal aqui tá embustado, velho. O pessoal aqui que tá devendo. E o pessoal que tá devendo tá pedindo que vai atrás dele, a galera e tal? Não, o pessoal quer matar. Não sei se quer matar, não. Mas o pessoal tá maluco, velho. Porque, mano, foi muita grana dele. Teve um cara... Sabe o cara que era sócio da minha academia, que eu comprei a parte dele? Ele perdeu 50 mil reais. Porque ele tinha 50 mil reais. Em custódia desse Diego. Ou seja, só ele perdeu 50 mil reais. Então, foi uma grana boa. Que eu conheço, assim. Mas tem uns caras que eu sei também, que, tipo assim, não é amigo meu. Mas que eu tô ligado quem que é. Que é conhecido. Que tinha, tipo assim, 300 mil investido com ele. 400 mil, velho. Porque o cara, todo mês, dava 10%. 5%, 10%, velho. Então, era muita grana. Mas toda vez é assim, os golpes, né, velho? Como é que o vagabundo cai? É sempre assim. É, isso aí, cara. Na verdade, é uma coisa que a minha irmã falou, velho. Tipo assim, pô, velho. Minha irmã falou assim. Cara, eu sou fulgão. Não tenho grana, não tenho nada. Mas eu não sou tão burra. A ponto de deixar tanto dinheiro, assim, na mão de um cara. Tipo assim, só contrato de boca a boca. De um desconhecido. Tá prometendo rendimentos impossíveis. É isso aí. Enfim. A gente falou do Renato Cariano. Você acha que vai dar alguma coisa disso? Acho também que não vai dar em nada. Sendo honesto aqui com vocês. Vai não. Não vai rolar nada não. O que você achou disso aqui, Jason? Isso aqui, ó. Generation Iron vai premiar o melhor braço de 2023. Só que o Ramon não tá na lista, mas o Chris Bumster tá. Até, mano, o Brandon Hendrickson tá... O Ramon foi humilhado aí, hein, mano? É. Assim, na Classic Physique, eu acho que talvez o Zancanelli merecesse. Não, o Zancanelli tem o melhor braço ali, mas é aquele negócio que eu falei, Jason. Ali, os hábitos, o cérebro deles processa só seis posições. É. Então, se tá fora do seis ali, não tem como um cara na décima quinta posição, décima quarta, ter o melhor braço não, tá ligado? Eles nem lembram que existe. A gente só visualiza isso e vê isso porque a gente acompanha os caras aqui do Brasil. Mas talvez tem um cara, sei lá, mano, da Groenlândia que tem um bíceps braço mais top do mundo e a gente nem sabe também, porque a gente não presta atenção. Não, a gente viu pelo menos as duas primeiras chamadas, né, velho? Pelo menos... Olha aí, ó. Esse aí, sim. Esse braço aí é bom. É top. Michael Cris também. Esse braço aí é bom também. É bom. Esse não é muito bom. Não. Não. Também não. Bom. É. Meio encurtado, mas tá bom. Não, o da Natália Coelho é dez vezes melhor que o dela. Exato. Exatamente. O da Natália Coelho é quinze vezes melhor que esse dele. Mas, peraí, eles vão premiar... É... É... Como é que você premia o melhor braço de um mês físico, Jason? Você que é especialista na categoria aí. Então, se você tiver um braço muito bom na mesa, você vai pro fundo. Na final da fila. Não pode ter um braço bom, não. Qual que é o critério dos melhores? Esse aqui é bom. Esse aí é o braço feminino, o melhor de todos. Com certeza. Disparado. Muito bonito. Nome... E eu tenho um braço assim. Bom também. É, mas é meio estranho. Estranho. Mas o bíceps dele é bem bonito. Ah, eu até comentei aqui, Jason. Olha, melhores braços do Sebum. Lesão, melhor lado. É. O que o Chris Bump você tá fazendo aqui, mano? Eles vão premiar um homem e uma mulher só. É isso. Não, vai premiar... Não, vai premiar o melhor conjunto de braços da temporada 2023. Somando todo mundo. É. Caramba. Mas você vai ver, mano. Você acredita nesses negócios aqui? Do nada eles colocam uma mulher aqui, tá ligado? Então, isso aí é... Nem sei, é o suco do fisiculturismo. É isso aí, Fih. Fisiculturismo, em essência, é isso. É a gente comparando o melhor braço dessa galera aí. Tipo... Qual que é, sabe? Tipo... O formato ali, a anatomia da campeã da woman bodybuilding. E é melhor de todos. Mas... Quem tem que ganhar aí, pelo menos... E talvez nem seja o melhor mesmo, é o Nick Walker. Sim.